E aí galera, tudo certo? Você está no mundo gigatônico e hoje a notícia é treta galera, é treta, é pancadaria, é simplesmente uma porradaria que estava tendo lá entre uma desenvolvedora e um monte de jogador aí na internet, né? Eu não acompanhei tudo, tá galera? Mas tem algumas coisas que eu gostaria de comentar sobre isso daqui, sobre esse lance de ter acontecido esse negócio aqui. E a treta galera é com o jogo Escape from Tarkov, né? Bom, para quem não sabe que jogo é esse, né? O que é o Escape from Tarkov? Imagina que a maioria de vocês já sabem, principalmente a galera que joga no PC, acho que a galera do console talvez não conheça muito Escape from Tarkov, né? Porque ele é um jogo exclusivo para PC, ele só pode ser jogado no PC e pior do que isso, tá? Ele não está no PC, tipo nas plataformas e tal. Você não consegue comprar ele, por exemplo, na Steam ou na Epic Games. Ele está disponível somente lá na plataforma deles, né? Você tem que comprar pelo site deles e baixar o jogo. É o motivo pelo qual eu nunca acabei baixando esse jogo, né? E eu acho ele meio caro também. Eu entendo que é um jogo bem aclamado aí e tal, mas eu acho ele meio caro, né? Eu acabo jogando outras coisas no lugar. E ele é um jogo, né, galera? Hardcore, né? Ele é um jogo de tiro feito para ser extremamente realista, um jogo hardcore e justamente por essa característica dele, ele acabou atraindo uma fanbase aí relativamente grande e extremamente apaixonada, né? Escape from Tarkov é um jogo que hora ou outra aparece aí nos comentários alguém elogiando, falando que o jogo é muito bom e tal. Porém, justamente por ele oferecer esse realismo de combate absurdo em tudo, né? As balas. É um jogo que sim formou-se uma comunidade em volta dele. Eu acho que Escape from Tarkov é tipo aqueles simuladores ultra hardcore que a galera joga no PC aí, né? E o que que acontece, né, galera? Esse jogo, ele tá na beta, tá? Ele nunca foi lançado oficialmente. Ele tava na beta e tava tendo umas preparações ali pra lançar a versão final do jogo, que é a tão esperada versão 1.0. E essa versão 1.0 ia ser lançada com algumas novidades pro jogo e tal. Algumas coisas aí que a comunidade um pouco torceu o nariz, né? Umas microtransações que a galera não gostou muito, mas enfim. Até aí tudo ok, o jogo vai lançar. Só que o que que acontece? Há um tempo atrás, né, galera, eles lançaram uma versão desse Escape from Tarkov, né? Mas, cara, o jogo tinha uma versão mais barata que você podia comprar, a versão básica, e tinha uma versão chamada Edge of Darkness. Que é tipo aquelas edições premium, tá ligado? E essa Edge of Darkness, ela prometia acesso a todas as DLCs que viriam pra esse jogo. Pelo menos pelo que o público tava falando aí, a galera que comprou. Então, o que que acontece? Se você comprasse essa versão, tudo que de DLC que ia lançar, você ia ganhar e tal. Só que agora os caras anunciaram uma tal de Unheard Edition. E essa Unheard Edition traz um novo modo de jogo, que é um PVE lá, que parece que é um contra todos, alguma coisa assim. E algumas coisas a mais ali que não tem na versão Edge of Darkness, que foi comprado anteriormente. E o que que acontece, galera? A comunidade surtou. A galera falou assim, peraí, o pessoal prometeu que ia ter acesso a todas as DLCs, e agora vai ter uma DLC nova, né? Que a gente não vai ter acesso? Mas como assim? Aí a galera ficou brava pra caramba. E inclusive, a galera tava muito brava que algumas coisas ali, todo esse lance do Escape from Tarkov, tava muito obscuro. Que, na opinião da galera que joga, tava um negócio meio Patreon, tá ligado? E assim, o pessoal tem razão, porque se você vende um produto pra galera e depois você fala pra eles assim, não, vai ter uma DLC aqui que não tá incluída nessa versão, é foda, né, mano? Você tá falando pra galera que comprou a versão cara, só pra vocês saberem uma coisa, tá? É caro, tá? É extremamente caro. Essa Edge of Darkness parece que o valor dera 150 dólares, galera. É um valor absurdo, tá ligado? É muito caro pra um jogo. Pra vocês terem uma ideia, se a gente for passar pra real esse valor, vai dar mais de 700 conto, tá ligado? É um bagulho muito caro. E aí eles trouxeram essa nova versão de 250 dólares. Mano, imagina um jogo, galera, de 250 dólares, tá ligado? É quase o preço de um console, tá ligado? Você compra um Switch, se eu não me engano, com esse valor aí. Quase um Switch, tá bem caro, né? E aí os caras colocaram esse valor absurdo, né? Com esse novo modo de jogo e a galera lá do modo de jogo antigo acaba não tendo acesso. É uma situação complicada, é complicada. Só que olha só, o que eu queria comentar sobre isso daí, né, galera? É o seguinte, isso já aconteceu, tá? Eu já vi acontecer com jogos dessa forma aqui nas plataformas, tá? Pelo que eu acompanho a indústria, isso aqui já aconteceu algumas vezes, na verdade. Isso é muito errado. Você compra lá a versão Master Power Edition do jogo. Eu nunca compro essas versões, tá, galera? Porque essas versões aí, depois de um ano, dois anos, despencam o preço. Eu não sei se vai ser o caso do Escape from Tarkov, mas essas versões Ultra Master Power aí, depois de muito tempo, elas ficam bem baratas. Porque elas não têm nada de importante, sabe? Os caras pegam lá, põem uma skin ali, mais cara, põem umas coisas ali que não tem muito a ver, sabe? E quando eles tiram alguma coisa do jogo e põem nessas versões Premium, quer dizer que o jogo tá incompleto. Aí eu não compro o jogo, né? Eu nunca jogo o jogo porque ele tá incompleto. Eu acho que o problema que mais agrava toda essa situação do Escape from Tarkov é que essa versão Premium, extremamente cara, deve ter sido comprada por muitas pessoas, né? Porque muita gente queria ter acesso a todas as DLCs que iam vindo do jogo. E aí você lança uma versão ainda mais cara com um modo de jogo que não vai ter naquela versão que você comprou anteriormente, que já era extremamente cara. É foda, galera, é foda. Você prometeu um negócio pra galera e depois tirar, né? E agora no lançamento, que vai todo mundo comemorar aí o lançamento do jogo, a versão 1.0, simplesmente tira de todo mundo, né? Só que aí depois eles voltaram atrás. Primeiro elas chegaram e falaram assim que ia tá disponível, tipo, de forma temporária, sabe? Tipo, ah não, vocês vão poder jogar um pouquinho, a galera continuou revoltada. E aí pelo que eu li, pelo que eu entendi, parece que eles vão liberar algumas coisas ali pra galera do Edge of Darkness. Pelo menos pelo que eu li na internet aí. Pelo que eu entendi aqui, a galera ficou mais revoltada com esse modo de jogo que não ia tá disponível. Que é esse novo PVE aí, que não tava incluso nesse Edge of Darkness. É foda, galera, é foda, mano. Você imagina você chegar pra comunidade do jogo, apaixonar a galera que gosta de jogar e fala um bagulho desse, né? É óbvio que os caras vão ficar revoltados. É óbvio que vai ter treta, é óbvio que vai ter backlash, né? E é um bagulho muito doido. E fica aí o aviso, né? Pra as empresas não fazerem isso, mano. Se você promete algo, um modo de jogo que vai tá lá, você tem que colocar depois. Você fala assim, ah, vou colocar uma versão extremamente cara do jogo pra vender e vai ter acesso a todas as DLC. Aí você lança uma versão muito mais cara e diz que não vai tá disponível. Pô, a galera vai se revoltar mesmo e, na minha opinião, a comunidade tem razão, né? Eles têm que consertar isso daí. E que isso não aconteça na indústria, né, mano? De novo, galera, eu não sou o cara que compra versões premium, versões master edition, não sei da onde, tá ligado? Não tô nem aí se não incluir um modo de jogo. O jogo, pra mim, galera, ele tem uma versão ali certinha, que é a versão 1.0, a versão padrão, tem que ter tudo. Qualquer coisa que tiver fora dali, eu não considero como parte do jogo. Se tiver, o jogo tá incompleto, simples assim, o jogo não tá pronto. Você tá tirando coisa do jogo pra vender mais caro. O jogo tinha uma reputação absurda, uma galera apaixonada na internet e você vê que é um movimento errado ali que você faz pra você simplesmente quebrar a reputação do jogo, né? Uma coisa que vem sendo construída ao longo dos anos. E mesmo que eles supostamente teriam voltado atrás, isso ficou meio confuso pra mim, né, galera? É difícil você recuperar a confiança da galera, isso abala a confiança na equipe, tem que tomar muito cuidado com isso daí. Mas é isso, galera. O que vocês acham de toda essa polêmica, de toda essa treta? Vocês aí que jogam Escape from Tarkov, manda aí nos comentários o que vocês acham disso. Eu acho realmente uma coisa meio sinistra, né? Um jogo aí que tem uma galera extremamente apaixonada. É um jogo que tem uma comunidade absurda na internet, tá, galera? É um jogo aí que é muito falado, muito elogiado pela galera por ser um jogo de tiro tático extremamente realista. E o negócio é muito louco e o personagem morre mesmo em bagulho cabuloso. É muito doido, fechou? É isso então, galera. Muito obrigado. Sucesso, abraço e até mais. Tchau, tchau.